E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, né? Vamos continuar o nosso projetinho da Clean Architecture em Python. Bom, eu já estou bem feliz da proporção que o nosso projeto está tomando. Esse aqui é o nosso diagrama de relacionamento de classes em UML. E na última aula a gente parou fazendo essa classe, Find User Controller, que vai acabar se tornando o responsável pela nossa rota. Tanto que a gente já tem aqui, olha, o nosso método handle com os elementos que são classes que a gente definiu para colocar as nossas requests e responses em HTTP. Bom, para hoje a gente vai continuar nossas implementações fazendo o RegisterPathController. E aí a gente também vai ter o método handle com os mesmos elementos que a gente tinha. Bom, a gente terminou aqui no nosso código. A gente tinha o nosso diretório Controller dentro de Presenters. E a gente fez esse cara aqui, olha, Find User Controller. Eu vou agora criar um novo arquivo, que vai se chamar RegisterPatchController.py. Beleza. E vamos começar a nossa implementação. Bom, vamos começar com uma classe. RegisterPatchController. Vou colocar uma docstring aqui para definir essa classe. Beleza, eu acho que assim já está muito bem definido. Vamos colocar aqui um construtor. Eu vou colocar aqui um self. RegisterPatchUseCase. Lembrando que esse cara aqui, ele vai ser uma implementação de uma classe. Mas a gente tem que mostrar qual classe ele pertence. E para isso a gente vai importar a sua interface. Então, from src.domain. As interfaces dos usecades estão em domain. Import. RegisterPatch. Eu vou, from typing, import, type. Vou colocar aqui o nosso type. RegisterPatch. E o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar isso com o estado. Self.registerPatchUseCase. É o próprio elemento de entrada que a gente está colocando. Sem problemas. Vamos fazer um def.route. Vou colocar um self aqui. HTTP. Request. Qual será o tipo desse HTTP request? A gente vai importar. Lembrando que na última aula a gente colocou isso em helpers, request, response. Nesse caso, from src.presenters.helpers.import. Em HTTP request, eu já vou agilizar ele também. Eu vou importar o response. Vamos colocar aqui a tipagem dele fraca nesse campo. Que irá retornar o HTTP response. Até aqui nada de novo. Para o PyLint não encher o nosso saco. E isso é importante para outros desenvolvedores. MethodsToCallUseCase. Ok. Fizemos a nossa docstring. E agora a gente vai começar. O engraçado disso daqui é que a lógica vai ser muito parecida com essa daqui que a gente fez na aula passada. Então, vamos fazer isso aqui um pouco rápido. Eu vou ter um response. Que vai ser uma instância qualquer de uma variável. If HTTP request. Eu vou ver se a gente tem um elemento body lá dentro. Vou até colocar aqui. If body in HTTP request. Body params. Vamos pegar tudo que body tem. Eu vou colocar HTTP request.body.keys. Uma pergunta que eu tive foi o seguinte. Rafa, beleza. Mas você está fazendo isso daqui. Essa implementação toda. Como que você sabe que body do nada vai ser um dicionário? Eu vou responder isso daqui exatamente na próxima aula. Mas já adiantando. A gente vai ter um design pattern. Que se chama adapter. Que a gente vai adaptar a nossa entrada. A nossa entrada dessa rota. E das demais rotas. Do jeito que a gente quiser. Então, eu vou deixar esse cara aqui. HTTP request. Nessa parte body. Como se fosse, sim, um dicionário. Assim como. Aqui na aula passada. Query. Query também vai ser um dicionário. Isso vai estar nesse design pattern adapter. Que a gente vai implementar. Beleza. Vamos continuar aqui. Se. Name. Estiver presente. Em body params. And. Space. Estiver também. Em body params. E também. Se eu tiver. User. Information. In. In body params. Aí a gente vai ter. A nossa lógica. Por que que eu estou colocando esses endes aqui? Porque é o seguinte. O cadastro que a gente vai ter. É. Do nosso patch. Ele vai depender do nome. Da espécie. E do. Dos user information. Vai ter que ver se ele tem um dependente. Certo? Isso daqui é diretamente relacionado. Com o caso de uso. Que é o. O register patch. Pode voltar e conferir. Que a gente vai precisar disso daqui. Beleza. Se isso daqui tudo satisfazer. A gente vai. User. Information. É igual a. HTTP request. Ponto. Body. Vamos pegar esse cara aqui. User information. Ponto. Eu quero fazer mais uma verificação. Dentro desse user information. E que as verificações são essas? Olha. Assim como eu fiz as verificações aqui em cima. Para ver se esses elementos estão nos nossos parâmetros. Eu vou querer também ver. Se eu tenho os elementos de usuário. Então. Então. If. User. Id. Ele está em. User. Information. Vamos colocar até aqui como. User. Information. Parâmetros. Acho que fica mais elegante. Mais. Demonstrativo. Desse jeito. Então. Se a gente ter isso. Ou. Se a gente ter. User. Name. Em. Informations. Parâmetros. Então. A gente realmente. Vai conseguir fazer o nosso registro. Eu tenho tudo que. O nosso pet. Precisa. E eu tenho as informações do usuário. Então. A gente vai ter com que. Name. Vamos separar. Os nossos elementos. HTTP. Request. Ponto. Body. Body. HTTP. Request. Ponto. Body. Name. Vou copiar. Esse cara aqui. Colar mais. Duas vezes. Aqui. Em vez de name. Vai ser. Space. Que é para ser. Esse cara aqui. Vai até colar. Aqui por segurança. E aqui. O nosso. User. Information. Eu vou colocar mais um. If aqui. Porque a gente tem. O. O elemento. Age. Que vai estar dentro. Desse dicionário aqui. Ele pode estar dentro. Ou pode não. E no body. Parâmetros. E. Se ele estiver. Dentro. Dos nossos. Parâmetros. De body. Aí sim. A gente vai ter. Com o que. HTTP. Request. Ponto. Body. Eu sei. Que tem. Jeitos. Mais. Python. Antônicos. De a gente fazer isso daqui. Mas. Como eu estou. Trazendo. Uma informação. Um pouco nova. Da cliente. Tec. Eu estou tentando fazer isso aqui. O mais básico. Mais legível. Possível. Vamos fazer um. Else aqui. Age. Igual. Anônimo. Se a gente tiver. Esse tipo de elemento aqui. Nos nossos parâmetros. Então. Beleza. Agrega ele. Caso contrário. Deixa como noni mesmo. Beleza. E aí. O que a gente vai fazer. A gente tem o response aqui em cima. O response. Ele vai ser o self. Que é. O nosso caso de uso. Registry. Cepet use case. Ponto. Registry. Vamos colocar aqui. Os atributos. Name. Vai ser igual a name. Space. Vai ser igual a space. User information. Que é a entrada. Vai ser também. O nosso user information. Aqui. E age igual a age. Tem uma vírgula aqui. Não vamos esquecer. Beleza. Conseguimos. Ah. Mas. E se. A gente não tiver. Esses elementos. Se a gente não tiver. O básico. Para a gente construir. Isso daqui. Sem problemas. A gente vai. Vim. Para esse if aqui. A gente vai colocar um. Response. Succes. False. E também. Data. Noni. Beleza. E aqui vai ser a mesma coisa. Para esse if aqui. Externo. A gente vai ter. Um outro else. Que literalmente. Vai ser copiar. E colar esse cara. Então. Caso. Eu tenha isso daqui. E eu não tenha. As informações de usuário. Pode fechar isso aqui. Para a gente. Agora. Caso eu tenha. Caso eu não tenha. Nem as informações. Do. Do nosso patch. Então cara. Você pode. Simplesmente. Pular isso daqui. E já colocar o response. Como. Como esse. Esse dicionário aqui. Deixa eu só. Ir fechando essas coisas. Aqui no. Pilint. Porque. Ele é chato. Com esses espaços. Beleza. Ok. Agora que a gente. Já saiu dessa lógica. O que a gente vai ter. A gente vai verificar. Se de fato. A gente tem. A nossa resposta correta. Vamos começar. Pela resposta incorreta. Se. Response. Success. For. Falso. Aí. A gente vai. Ter que pegar. Os erros. Que a gente criou. E como. Que são feitos. Esses erros. Deixa eu ver. Uma coisa aqui. Beleza. Estava só faltando. Uma linha. Sem problemas. É. Vamos importar. Os nossos erros. Então. SRC. Ponto. Presenters. Ponto. Erros. Import. HTTP. Erros. E o que que a gente vai ter aqui. Bom. Se for falso. A gente vai ter. Um. HTTP. Error. Que vai ser nada mais do que o nosso. Erro. Na situação. Do erro. 422. A gente já viu. O que que ele é. Ele é. Aquele nosso erro de. Nós não conseguimos processar essa entidade. Beleza. E o que que a gente vai ter aqui então. Feito isso daqui. A gente simplesmente vai levantar esse erro. Como nosso retorno. Vamos lá. Return. HTTP. Responsive. Vamos ao snippet aqui. Tal que o nosso status code. Ele vai ser o nosso. HTTP. Error. status code. Seguindo essa mesma lógica. O body. Vai ser o. HTTP. Error. Para body. Beleza. E agora. Vamos supor que. A gente já teve o sucesso aqui. Então a gente vai retornar. O nosso. HTTP. Response. Tal que o status code. Será 200. Que é o ok. E o nosso body. Vai ser o nosso. Response. Data. Vamos tirar. Esses carinhas aqui. Que sobram do. Pilint. E a última coisa. É o seguinte. Beleza. A gente está. Tudo dentro desse. HTTP. Request. Body. E caso. Ele não venha. Caso. O body. Não exista. Então. A gente. Simplesmente. Vai. Chegar aqui. Fora. De todo. Esse condicional. Eu vou até mesmo. Copiar esse aqui. Para ser rápido. A gente vai. Pegar esse. Erro aqui. Só que o erro. Ele vai ser. 400. E. O erro. Ele vai vir. Para a nossa resposta. De 400. Pronto. Terminamos. O que a gente tinha que fazer. Beleza. Para a gente agora. Continuar. De fato. A nossa implementação. E fazer os nossos testes. Vou até. Colocar aqui. Register. Patch. Controller. Test. Pai. O que a gente precisa. A gente vai precisar. De fato. De. De. Aqui. No nosso. Data. Onde. Ficam os nossos. Casos de uso. A gente fazer. O nosso. Register. Patch. Spy. Vou colocar aqui. Register. Patch. Spy. Ponto. Pai. E aqui. A gente tem que fazer. Um espião. Por quê? Porque a gente quer. Testar. Na verdade. O nosso. Register. Patch. Não é o caso. De uso. Que a gente vai. Estar chamando. Aqui não. Então. Isso tem que ser. Um elemento. Mocado. Beleza. É. Deixa eu fechar. Isso daqui. Deixa eu fechar. Isso aqui. Vamos começar. É. Simplesmente. Implementando. Class. Register. Patch. Spy. Vamos colocar. Uma doc. String. Aqui. Nada mais nada menos. Eu acho que. É exatamente isso aqui. Que está no nosso caso de uso. Enfim. É. Eu vou lá no nosso caso de uso. Register. Patch. O register. Patch. Está aqui em register. Vamos espelhar a tela. Eu vou aproveitar. De alguns elementos que estão aqui. Em primeiro lugar. A gente vai reaproveitar isso daqui. Que é o nosso método construtor. Em vez aqui das. Dos elementos de interface. Eu vou simplesmente colocar N aqui. E N para o outro campo. Sem nenhum problema nisso daqui. A gente vai ter. A gente vai ter. Um método que se chama. Registry. E esse método. Ele na verdade. Tem que ser. Capturado. As entradas dele. Então. Eu vou colocar. Registry. Param. Condicionário sem nada. Aqui está reclamando de alguma coisa. Eu deixei. Esse elemento aqui de fora. Beleza. Vamos colocar agora. Death. Registry. Eu vou. Até me aproveitar. Dessa parte. Certo. Eu vou aproveitar. Esse typing aqui. Como eu tirei. As interfaces. A gente vai tirar. Esse elemento aqui. Eu simplesmente. Vou copiar. Só o começo. Que está aqui. No registry patch. De dock string. Não tem um porquê. O spy. E por si só. Já se auto documenta. É. Essa lógica aqui. Eu vou querer. Mas eu vou querer. Com. Uma circunstância. Esse patch repository aqui. Eu estou chamando. Um caso de uso. É. Na verdade. Eu estou chamando. O nosso repositório. Eu não quero. Eu quero um elemento. Que já esteja mocado. Para isso. A gente vai fazer o seguinte. From. Ponto. Então. SRC. Ponto. Domain. Ponto. Import. Mock. User. E eu vou precisar. Também. Do mock. Patch. O mock. Patch. Vai ser para cá. O mock. Patch. Aí a gente está simulando. De fato. Como se. Deixa eu só. Dar uma indentação. Aqui. Ok. Beleza. Ele está apresentando. Esses caras aqui. Antes de eu continuar. Deixa eu só. Dar uma olhada. Numa coisa. Ah. Ok. Sem problemas. É. Isso daqui. É porque. A gente também. Tem que colocar. Esses caras. Aqui. Os nossos. Módulos. Beleza. A gente tem. Esse caso. De uso. Que está. Acoplado. A esse. Daqui. A gente. Vai colocar. Ele também. Edge. Não está sendo utilizado. Não tem nenhum problema. A gente. Na verdade. Vai capturar. Essas entradas. Como que a gente. Vai fazer isso. Self. Registry Params. Name. É igual a name. A gente vai capturar. As entradas. Para saber. O que está entrando. 2. 3. 4. E aqui. Space. User Information. Age. Beleza. E para esse cara aqui. Que é aquele nosso método. Privado. Que justamente. Faz a verificação. Se existe um usuário. Que é aquele nosso caso de uso. Que ele é acoplado. A outro caso de uso. Eu já mostrei isso. Em uma aula passada. A gente vai ter ele aqui. Vamos tirar. Essa parte aqui. Da docstring. E. A mesma coisa. Que aconteceu aqui. Para esse mockpad. Eu não quero. Que a gente tenha. Que de fato. Ir lá. No caso de uso. Colocar um outro mock. Não. Eu já vou mockar isso daqui. De uma única vez. Vamos colocar aqui. De acordo com o que a gente viu. Success. True. Data. 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 Mock. User. Beleza. Ele deu um erro aqui. Porque na verdade. É users. E aqui. Eu importei errado. Porque eu estou fazendo isso direto. Que é mock users. Vou pegar isso daqui. Que é o nosso mock. E vou colocar aqui. E vou colocar aqui. Nos outros campos. Beleza. Caso não tenha nada. Vai acontecer. Acontecer. Esse retorno. Caso sim. Retorne. Um dos usuários mockados. E pronto. A gente tem o nosso spy. Deixa eu fechar aqui. A gente reaproveitou muita coisa. Aqui em init. From. Ponto. RegisterPatch Spy. Import. RegisterPatch Spy. Agora a gente consegue fazer os nossos testes. Vamos lá. Eu vou voltar para cá. RegisterPatchController. InController. InPresentation. E aqui. A gente vai começar os nossos testes. Em primeiro lugar. Como sempre. From. Faker. Import. Faker. Eu vou importar. Desse arquivo mesmo. Desse diretório. Perdão. Mesmo. RegisterPatchController. Import. RegisterPatchController. Beleza. É. Vou fazer com que. Faker. Seja. Faker. Uma instância. A gente tem. Que pegar. O nosso espião. From. SRC. Ponto. Data. Ponto. Test. Import. RegisterPatch Spy. E tem uma coisa. Esse RegisterPatch Spy. Ele vai receber. Na verdade. É. Um elemento lá de infra. Né. Que é um dos nossos repositórios. Então. Vamos pegar também. Já aproveitando que a gente está aqui. From. SRC. Ponto. Infra. Ponto. Import. PatchRepository. Spy. E UserRepository Spy. Isso vai fazer sentido. Aqui. Agora. Para a gente. É. Eu vou pegar aqui. Def. Test. Route. Colocar uma DarkString. Só para o PyLint. Realmente. Não encher tanto assim. A nossa. Nossa paciência. Né. Eu realmente já copiei isso daqui. Register. Patch. Use. Case. O nosso caso de uso. Será. O espião. Que a gente acabou de fazer. Ok. Patch. Spy. Tal que. A gente vai ter. Patch. Repository. Spy. E UserRepository Spy. Lá dentro. É. É até interessante. Porque aqui está um. File de User. E a gente vai poder colocar. N. Né. É. Isso daqui a gente pode colocar qualquer coisa. Na verdade está sendo até um pouco. Errônio. Colocar isso daqui. Com o UserRepository Spy. É claro que esse. Esse estado. Não vai ser utilizado. Né. Ele não está sendo chamado aqui. Mas eu simplesmente coloco. Esse cara aqui. Por convenção. Simplesmente. A gente pode colocar qualquer outra coisa. Você pode até colocar um. Nonia. Que eu acho que fica até melhor. E aí a gente consegue. Fechar esse cara aqui. Sem problema. Register. Patch. Route. A nossa rota. Vai ser o que? Register. Patch. Controller. Recebendo. O nosso. Caso de uso. Então olha. A gente. Realmente já está aqui dentro. Colocando o nosso. Caso de uso. Mocado. Beleza. Vamos testar. Mas antes de testar. A gente tem que definir. Os nossos atributos. Que vão ser as entradas. Eu vou simplesmente. Colocar aqui. Name. Faker. Faker. Word. Eu vou ser um pouco rápido. Com isso daqui. Ok. Eu já preenchi. De um jeito. Em que para mim. É interessante. Olha só. Eu estou. No animalzinho. Pegando um homem qualquer. Definindo uma espécie. Como dog. É um age. Um user information. E aqui tudo mais. Eu acho que na verdade. Esse nome aqui deve ser. Com letra minúscula. Deixa eu checar. Essa informação. Aqui. Um config. De. 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 Não. Na verdade. Fica aqui. Olha. Pets. Letra minúscula. Isso mesmo. Sem problemas. E o que que a gente vai ter. A gente vai fazer os nossos testes aqui. Agora. Que é o. Register. Route. Ponto. Route. Tal que. A gente vai ter um. HTTP. Request. E olha que eu até esqueci. Né. From. SRC. Ponto. Presenters. Ponto. Import. HTTP. Request. Vamos fazer o seguinte. Vamos abreviar o que está aqui. Eu vou colocar o meu. HTTP. Request. Tal que o meu. Body. Vai ser. Os atributos. Que eu criei. O meu. Body. Vai ser os atributos. Que eu criei. Ok. Beleza. Vamos testar. A entrada. Teste. Input. Se tudo estiver certo. Quer dizer que lá no meu espião. Eu vou ter alguns elementos. Que vão acabar entrando. E quais são esses elementos. Eu vou. Acerte. Register. Pet. Use. Case. Register. Param. Eu vou ter um nome. Em que ele vai ser. Igual. Attribute. Name. Então. Lá no meu. No meu. Spy. Eu vou pegar esse nome aqui. Se tudo estiver certo. Se. Esses atributos aqui. Que são a minha entrada. Estiverem certos. Eu vou conseguir enviar ele. Vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. Mais. Duas vezes. Para verificar. Se. Species. Vai ser enviado. E se. Age. Também vai ser enviado. E a gente pode fazer mais um aqui também. Em que eu vou verificar. Se. User. Information. Também vai ser. Enviado. Lembra que. Caso o nosso caso de uso. Dê problemas. Ele vai. Ele vai. Ele vai retornar. Param. Como. Uma. Um objeto. Fechado. Um dicionário. Sem nada. Então. Vamos lá. A gente já fez isso aqui. Vamos testar. Vou pegar aqui o meu terminal. Eu já estou no meu ambiente virtual. Vai. Test. Test. SRC. Presenters. Controllers. Registro. Controllers. Test. Ok. Passou. E até mesmo. Para a gente. Tirar. A nossa. Conclusão. Mostrando mesmo. Vamos printar. Não tem problema não. A gente printar uma coisa dessa daqui. Response. Para isso. A gente vai ter o mesmo comando. Traço. S. Traço. E aqui está. Status. 200. A gente teve sim. O nosso. Pet. Mocado. Olha. Tanto que. Space. É até dog. Beleza. Testamos a entrada. Vamos testar agora. A saída. Testing. Output. E como que a gente faz. O teste da nossa saída. Simples. Eu quero só que. Response. Vamos colocar aqui. Assert. Response. Status. Code. Seja 200. E a gente sabe. Que o 200. Em HTTP. Significa que deu tudo bem. Eu posso até colocar. Melhorar. Os meus testes. Colocando o seguinte. Assert. Error. Not. Em. Response. Ponto. Vamos testar isso daqui. Ok. Ele passou. Então. Isso daqui. Foi o teste. Que a gente fez. Para a nossa rota. Bom. Deu tudo certo aqui. Vou até encorajar você. A fazer os demais testes. Que são os testes. Dos erros. Se você der uma olhada aqui. A gente tem alguns casos. Que sim. Podem dar erros. Por exemplo. A gente não colocou o nome. Esse cara aqui. Olha. É. O erro 422. Ele vai disparar. O erro 400. Ele pode disparar também. A gente pode conferir isso daqui. Nessa rota. Mas por agora. Eu vou deixar desse jeito. Vocês podem olhar lá no GitHub. Do programador Lhama. Que vai de fato. Estar com esse tipo de informação. Está dando um problema aqui. É só colocar esse cara aqui para cima. Pronto. O PyLint já. Já entendeu. Bom. E isso daqui. Foi a implementação dessa aula. Eu vou fazer também. Um adendo aqui. Essa implementação toda. Que a gente fez. Junto com a na aula passada. Que era o Find User Controller. Eles são exatamente. Se você pegar. Os outros casos. Eu fiz aqui o Find User. Você vai conseguir pegar. Um outro tipo de caso. Que é o Find Pet. E o Register Pet. Ele vai ser exatamente igual. O outro caso. Que seria o Register User. E eu acredito. Que não vai vingar. Eu perder mais duas. Ou três aulas. Fazendo esses movimentos. Todos de novo. Já que eles são. Totalmente baixos. Então. Eu já vou subir. As próximas rotas. Lá no GitHub. Do programador. Yama. E eu vou pedir. Para que você realmente. Olha aquilo ali. E tente fazer por si mesmo. Essa implementação. Dessas rotas. É claro. Que também. Tem que olhar. A pasta de testes. Que vai estar lá. Andeira. Porque a gente também. Vai ter. Os outros mocs. Dos outros casos de uso. Os spies. E. Realmente. Eu vou deixar. Esse tipo de. De informação. Como para a casa. Para a gente conseguir. Já avançar. E na próxima aula. A gente já trazer. O entendimento. Da framework. Como que o Flask. Vai entrar. Nesse. Nessa brincadeira. Aqui. Bom. Se você olhar lá. O GitHub. Do programador Yama. Eu não estou com ele aberto. Não. Mas. O laboratório. Que eu estou fazendo. Dessas videoaulas. Já está. Com a Clean Architecture. Completa. E. As outras rotas. Que. São feitas. Para esses casos. De uso aqui. Elas já estão. Colocadas. Lá no GitHub. No repositório. Desse carinha aqui. Então. Eu encerro a aula. Por aqui. Gente. Bom. Até a próxima. E a gente se vê. Tchau.